Música Olá, boa tarde. Hoje nós iremos, então, trabalhar a nossa aula 3. O título da nossa aula de hoje é Encontro entre Arte e Público. Na verdade, nós vamos estar dando continuidade aos temas que nós trabalhamos em aulas anteriores, aprofundando. Hoje eu estou aqui com a professora Fernanda Borges. Gostaríamos de agradecer o aceite ao nosso convite para a moderação. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora, pelo convite. Vamos seguir nossa aula. Olha só, gente. Hoje, qual é a habilidade que nós iremos trabalhar nesta aula? Agora, esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a apresentação do fazer artístico, da comunidade escolar e ou do seu entorno. Então, o que nós pretendemos que vocês consigam fazer, consigam realizar, após observar essa nossa aula hoje? Justamente, nós gostaríamos que vocês conseguissem, ao final dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos aqui juntos, que vocês pudessem, então, começar a esboçar, a ter ideias de como elaborar um projeto, tanto individual como em colaboração com colegas de vocês, a hora que voltarmos às aulas presenciais, para que vocês possam, então, estar fazendo intervenções artísticas, participar de fazer artísticos, melhorando a vida tanto do seu bairro, da sua comunidade, como até mesmo da sua escola. Então, hoje, como objetos de conhecimento, ou como conteúdos, conceitos, nós vamos trabalhar os elementos estruturantes de um projeto, ou seja, nós vamos relembrar um pouquinho isso. Vamos estar dando uma relembradinha nos elementos estruturantes, ou seja, qual é o passo a passo de confecção de um projeto, o que isso implica, que tipo de materiais, que tipo de recursos humanos que a gente precisa estar alocando para realizar um projeto. E também, como conceitos aí, vamos aprender também um pouco sobre os festivais de dança, as mostras universitárias e espaços alternativos em dança. Ou seja, saindo aí do tradicional, do palco à italiana, do palco do teatro, e ganhando, então, outros espaços, outros lugares para estarmos realizando essas práticas. Ok? Vamos lá. Então, o que são os elementos estruturantes de um projeto? Antes de a gente iniciar a nossa conversa sobre os elementos estruturantes de um projeto, é preciso a gente ter uma noção mais clara do que é um projeto. A gente deve ter em mente que ele vai além das intenções, ideias ou planos colocados ali no papel. O projeto, então, é um instrumento individual, inicialmente. Claro que ele pode ser colaborativo, como eu expliquei anteriormente. E ele pode ser coletivo, colaborativo, mas ele possui características próprias aí, definidas na sua estrutura, independente do tamanho, da complexidade da elaboração, da execução dele, ou até mesmo do tempo de duração. Certo? Então, aí nós temos aí alguns elementos estruturantes. Ou seja, como que eu vou esboçar esse projeto? Como que eu vou começar a construir a ideia de um projeto de intervenção na minha escola, ou no meu bairro, enfim. Então, a estrutura básica de um projeto é dividida em quatro etapas sequenciais. Primeiro, nós temos a etapa da conceituação. Depois, nós chegamos à etapa do planejamento, execução e, por fim, a conclusão deste projeto. Certo? Então, vamos lá. O que seria a conceituação do projeto? É o desenvolvimento da ideia central de um projeto. Ou seja, primeiro, eu tenho uma ideia inicial. Ah, vamos supor que eu queira fazer um projeto falando sobre dança na escola. Eu quero fazer um festival de dança na minha escola. Então, essa é a minha ideia central. Um festival de dança na escola. E aí, a partir do momento em que eu delimito esse tema, então, eu vou começar a alocar os recursos materiais, humanos, os espaços físicos que eu vou ter para poder estar finalmente realizando esse projeto. A segunda parte é o planejamento. Então, como que eu faço esse planejamento? A partir dessa primeira ideia, eu vou começar a projetar. Ou seja, eu vou esboçar, ou desenhar, ou rascunhar esse projeto. Onde eu vou colocar ali imagens que eu queira, desenhos, esquemas que eu faça. Organizando aí as minhas ideias. Que até então, estão ali naquele campo mental. Então, eu vou agora concretizar. Eu vou sair do abstrato da minha ideia e vou passar para o concreto do papel. Onde, então, eu vou estar fazendo ali um rascunho. Onde eu vou escrever mais ou menos ali em linhas gerais quais são os meus objetivos, que público eu quero atingir. O que eu quero com esse projeto. Tá bom? Vamos lá. Terceira fase é a fase da execução do projeto. Ou seja, aí é o processo de criação, propriamente dito. Em que eu efetuo o controle e o ajuste das ações. Então, a execução é justamente quando eu pego todas essas ideias que eu já organizei, aloco todos esses recursos humanos, recursos materiais, esse local que eu quero para executar o meu projeto. Então, aí, eu vou organizar tudo isso e vou começar, então, realmente a execução do projeto. Ou seja, vou colocar em prática tudo aquilo que eu planejei antes e que está no papel. Certo? E, por último, nós temos aí o quarto passo, que é a conclusão desse projeto. A conclusão, gente, é a avaliação da consecução dos objetivos e das metas por meio de relatórios e análises críticas. Ou seja, após o meu produto final, que é o meu projeto finalizado, concluído, eu volto e eu tenho um feedback aí. Nessa volta, nesse retorno, é aí que eu vou analisar. Vou fazer uma avaliação. O que deu certo? O que não deu tão certo assim? Por que é importante a gente fazer esse tipo de avaliação? Justamente para evitar que algum problema, alguma coisa que eu não tenha pensado antes, que aconteceu, para evitar justamente que aconteça novamente. Então, se mais para frente eu for fazer um outro projeto, um outro festival de dança, ou até um outro projeto em outra linguagem artística, eu vou me basear nos acertos e erros desse primeiro projeto para que tudo corra na mais... Não é, professora Fernanda? Para que tudo corra na mais perfeita ordem e harmonia. Tá? Olha só. Agora, então, gente, eu vou chamar o nosso primeiro chat para que a gente converse um pouquinho sobre isso que a gente está vendo até agora, tá? Vocês já participaram aí na escola de vocês? Ou em alguma ONG, em algum grupo que vocês participam na igreja, em qualquer local, de algum projeto artístico, de um festival de dança na escola de vocês, por exemplo? Contem para nós aqui no chat um pouquinho dessa experiência. Dois minutos para vocês refletirem e colocarem uma respostinha para nós. Voltamos já. Então, vamos lá. Amém. 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 Um grande número também respondeu, sarau na escola, e show de talentos, professora. Sarau, só um momentinho, e o show de talentos. Show de talentos. Muito bem. Gente, olha, parabéns pelas interações de vocês aí no chat. Olha só. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho com essas formas que vocês mesmos acabaram passando para nós. O islã, como muitas pessoas ainda não conhecem, é uma prática relativamente nova nas escolas. O islã, gente, ele surge justamente com a questão da expressividade. O islã, ele tem uma ligação muito forte com a cultura street, ou com as culturas de rua, que a gente fala. Então, geralmente, batalhas de rimas, como as que tem no estilo freestyle do rap, entram aqui na área do islã. Então, o islã, geralmente, o jovem, ele escolhe um tema da atualidade, um tema que ele ache relevante naquele momento. E aí, então, são feitas, dentro dessa temática, ele cria, então, rimas. Geralmente, são feitas batalhas de rimas ali. Uma coisa bem poética, bem diferente mesmo. Com uma roupagem bem moderna, bem atual. Eu, inclusive, já vi batalhas de islã em escolas, da nossa rede estadual mesmo. E, assim, são, assim, como a gente pode dizer, o resultado final, o produto final é muito interessante. O que sai dessas discussões aqui. Depois, nós temos aí um outro colega que falou dos festivais. Ele já participou de um festival de dança na escola. Sim, o festival também é um projeto. Para que a gente possa colocar um festival de dança em uma escola, é feito todo um projeto, toda uma questão de organização do espaço escolar, organização de dias, horas, enfim, gente. Dá um certo trabalho, mas o resultado final é bem compensador. Especialmente se a escola tem a possibilidade de abrir para que a comunidade também participe, assista. É bem interessante. Então, nós temos agora aqui a questão das peças teatrais. Teve um outro colega que falou que já fez, já participou de peças teatrais. Também, a gente pode dizer que tem projeto artístico por trás, claro que sim. Tudo que a gente for fazer, precisando de espaço físico diferenciado, a gente vai precisar fazer todo um projeto, mesmo na nossa escola, mesmo na igreja, todo um projeto por detrás, para que aquela ação ocorra de fato. Agora, as festas juninas. As festas juninas, até vou deixar por último, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. O sarau literário, geralmente acontece em muitas escolas da rede, também tem todo um projeto, é mobilizada a escola toda para que esse sarau consiga acontecer, para que os alunos possam expressar ali suas ideias através das poesias, através de letras de músicas, paródias, que eles mesmos criam. Então, também é um espaço muito gostoso de interação, misturando a arte e a literatura. Nós temos ainda o show de talentos. Os shows de talentos, então, são ótimos. Por quê? Porque eles englobam várias linguagens. Você tanto pode ter a apresentação de dança, dali a pouco, a apresentação de música, um grupo de alunos, que já toquem algum instrumento musical, vão ali, se reúnem, fazem uma música, tiram aquele sonzinho legal no violão, outros trazem guitarra, bateria, enfim. Há muitas escolas em que nós temos grandes talentos. E esses shows de talentos são importantes para isso, para que os alunos possam, então, mostrar tudo aquilo que eles já conhecem e que, muitas vezes, acaba passando despercebido. Então, o show de talento, aí você descobre que aquele colega que está lá no terceiro ano do ensino médio, ou até aquele menorzinho que está lá no nono ano ainda, que ele, por exemplo, é um grande guitarrista, que ele tem uma banda que vai tocar na escola. A outra menina, ela tem um grupo de dança, de street dance, a gente não sabia. Então, você fica conhecendo, através daqui, esses talentos ocultos aí, tá bom? E vamos falar, então, da nossa festa junina, que eu deixei por último. Mesmo porque nós estamos aí no mês, que seria o mês consagrado, as nossas festas juninas, enfim. Então, olha só, gente, a festa junina, ela precisa, por mais que as pessoas falem assim, ah, a quermesse simples do bairro, a quermesse simples da escola. Gente, é necessário todo um planejamento para que essa festa aconteça. Essas festas, geralmente, elas começam a ser planejadas com meses de antecedência. Então, é feito todo um projeto para saber quem vai cuidar de cada parte, até, desde a hora que você chega para começar a montagem das barracas, até a hora que você se desloca e acabou a festa, tem que desmontar tudo aquilo, aquela estrutura toda. Gente, é muito trabalhoso. No caso de uma festa junina na escola, por exemplo, mesmo aquelas que não são abertas para a comunidade. Geralmente, as escolas costumam abrir para a comunidade, que é justamente aquelas poucas, poucos momentos no ano em que nós temos essa relação escola-comunidade. Quando a gente abre as portas da escola e começamos a receber os pais, os alunos, enfim, familiares, inclusive os vizinhos, as pessoas que moram no entorno. Então, aqui a gente tem que alocar recursos físicos, recursos materiais, recurso físico, recurso material. Tem que também alocar verba, conseguir a verba aí. Então, cada pessoa, às vezes, num processo colaborativo, cada pessoa, então, doa um pouquinho de dinheiro ali para poder fazer um fundo, para poder comprar aí as prendas, para colocar nas barracas de brincadeiras, comprar os alimentos que serão distribuídos na festa, os refrigerantes, enfim, tudo mais. Então, é feito aí que toda uma organização com meses de antecedência, até para determinar quem vai ficar em cada lugar. você vai ficar na barraca X, você vai ficar no caixa, você vai ficar responsável por organizar as filas, você vai ficar responsável por organizar, por ser uma pessoa, assim, que vai mostrar, se seronear esses visitantes por dentro dos espaços escolares, para que as pessoas consigam encontrar tudo aquilo que elas querem. Enfim, gente, a festa junina, por mais que seja um evento que as pessoas, às vezes, colocam, assim, como um evento menor, muito pelo contrário. Ele é um evento que exige um planejamento e uma dedicação muito grande por parte de toda a equipe escolar para que ele ocorra. Bom, professora, eu acho que a festa junina é um projeto artístico bem completo. E, sem contar que tem a questão da organização das danças, quem vai entrar, que horas vai sair, tudo isso, se você já começa a se envolver desde cedo, você já está aprendendo a elaborar um projeto artístico bem completo. Não é, professora Márcia? Sim. A questão das danças, as quadrilhas, a quadrilha, justamente, a questão da identidade cultural, falando, dialogando diretamente com o momento. Todo mundo vai, aquela organização, e, às vezes, as pessoas até fazem aquelas quadrilhas malucas, onde os meninos se vestem de menina, troca, ou se vestem com roupas de personagens, super-heróis. Ou seja, hoje em dia, a cada dia, as quadrilhas ficam mais divertidas e mais criativas também. Mas o importante é mostrar a questão da identidade. Ou seja, a quadrilha, ela surge, ela vem sendo transmitida de geração em geração, através da oralidade, e a gente acaba aprendendo a dançar, e aí os professores de arte acabam ajudando a montagem dessa coreografia. E tem já vários passos nessa coreografia. Para vocês verem, como é uma coisa muito antiga, os nossos trisavós lá atrás já praticavam. Então, tem a parte do pular a fogueira, tem a parte da cobra que passa. Então, tem vários momentos aí dentro da quadrilha. E isso é importante para reforçar justamente a questão da identidade cultural do povo brasileiro. Inclusive, as festas juninas aqui no Brasil, como eu já citei em aulas anteriores, as festas juninas mais famosas, inclusive, vêm visitantes do mundo todo para participar desse fenômeno, ficam localizadas em duas cidades diferentes do Nordeste brasileiro. Uma é Campina Grande, na Paraíba, e a outra, Caruaru, em Pernambuco. Os maiores são joões, que eles falam do mundo. Levando aí milhões de pessoas. Infelizmente, este ano, por conta da pandemia, esse processo, infelizmente, este ano não vai acontecer. Porém, esperamos aí que, assim que a gente finalmente esteja livre deste problema, que nós possamos voltar, então, à vida normal e também às nossas tradições culturais. Ok? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Agora, gente, vamos ver os conceitos aqui. Alguns conceitos. Festivais de dança. Observem que nós temos duas imagens de dança, de festivais. Então, nesses festivais, gente, são eventos em que os dançarinos, eles mostram a sua arte para um público. Os eventos ficam conhecidos também por reunir diversas atrações, além das apresentações de dança, como seminários, cursos, oficinas e outras atividades. Então, gente, nos festivais de dança, como a gente citou antes aí na leitura, o festival de dança, ele serve justamente para ser uma vitrine de exposição do trabalho daquele coreógrafo ou daquele grupo de dança. Então, antigamente, existiam muitos festivais de dança. Hoje, ainda existem, mas antigamente tinha festivais grandes que eram televisionados, inclusive. Passavam aí em várias cidades do Brasil ao mesmo tempo. Justamente para quê? Para que todo mundo tivesse conhecimento do trabalho daquelas companhias. E isso foi muito importante, porque lançou grandes nomes da dança. Ana Botafogo, a nossa primeira bailarina lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ela desponta como primeira bailarina justamente num festival desse, ainda lá na década de 80. Tá bom, gente? Então, é muito importante o festival, não somente para mostrar o talento ou o trabalho de um grupo, de uma companhia ou de um coreógrafo. É importante também justamente pela questão dos seminários que são oferecidos ao mesmo tempo. Ou seja, então, nos intervalos, entre uma apresentação e outra, às vezes acontece um seminário, uma palestra, workshop, que pode auxiliar o público a entrar em contato com a parte mais técnica ou a parte de estudo, a parte pedagógica mesmo, da questão da dança. A pedagogia da dança ou a metodologia da dança. Então, é muito importante, não apenas para dançarinos profissionais, mas também para o público leigo que quer conhecer um pouquinho mais sobre a dança. Tá bom? Vamos lá. Festivais universitários e mostras estudantis de dança. Elas são importantíssimas. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os festivais universitários e as mostras estudantis têm como objetivo evidenciar e fortalecer o trabalho de artistas dentro do ambiente escolar, além de promover a participação destes em redes colaborativas, como coletivos e companhias. Nesses festivais, que podem fazer parte da grade curricular, é possível assistir algumas apresentações de danças, videodanças, palestras e participar de algumas oficinas, rodas de conversa e interações com convidados. Então, gente, por que as mostras estudantis são importantes? Pelo mesmo motivo que os shows de talentos aqui na nossa escola são importantes. É a partir daí que você vai ver que aquele aluno lá que está no último ano da faculdade, que ele tem um grupo de dança, por exemplo. Ele já dança há muito tempo e ninguém sabia. Então, é uma vitrine de exposição ali. Além disso, vários professores, mestres, acabam sendo convidados de outras instituições para tomar parte. E aí você tem essa interação, justamente. entre profissionais que já estão na área há muitos anos, abrindo aí caminho para o pessoal novo que vem chegando. Aí você tem workshops, você tem oficinas, palestras, seminários, enfim. Tudo isso acontecendo e auxiliando justamente a esse futuro profissional nesse processo de formação inicial dele. É muito importante, então, o festival universitário e a mostra universitária de dança. Certo? Vamos dar continuidade, então. Agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre espaços alternativos para a dança. Por que espaço alternativo? Antigamente, nós tínhamos sempre o espaço do palco à italiana, o teatro. Então, tudo que era apresentação teatral de dança tinha que acontecer dentro de um teatro fechado, com palco à italiana. Sempre esse formato. Só que, depois de algumas pesquisas, especialmente do Mercy Cunningham e do Alvin Nicolás, eles contribuíram, então, para levar a dança para outros ambientes dentro do teatro. Ou seja, diferentes do teatro. Ou seja, antes você tinha lá... Os primeiros estudos deles ainda se mantinham dentro do teatro, mas não apenas utilizando a estrutura do palco, por exemplo. Às vezes, as intervenções de dança aconteciam, começavam a acontecer da plateia. A plateia estava ali, ninguém esperava, de repente surgia a pessoa que estava sentada do seu lado, era um dançarino da companhia, ele levantava e começava a fazer evoluções ali do seu lado, ia andando pelos corredores, até subir ao palco. Então, primeiro começou-se a experimentar formas diferentes de interação, ainda dentro do espaço fechado do teatro. No saguão, por exemplo, de entrada, enfim. E aí, posteriormente, o Mércio Cunningham, então, ele resolve começar a explorar outros espaços, diferentemente do espaço teatral. Ou seja, começaram a levar a dança para ambientes ao ar livre, para as praças, para as ruas, e até mesmo para o topo de edifícios. Esses novos espaços para dança deram início a alguns questionamentos sobre o que era convencional ou não na dança. Assim, promoveu-se uma democratização do espaço e do som, tirando o bailarino do centro em termos de importância hierárquica. Ou seja, antes, a figura do bailarino, especialmente a do primeiro bailarino da companhia, praticamente todos os olhares de esportes, de holofotes eram em cima dele. A partir do momento em que você tira essa companhia de um espaço menor, como o espaço do palco italiano, no teatro convencional, e leva isso para a rua ou para uma estrutura de arena, uma praça, por exemplo, onde todos os dançarinos podem ser vistos por todos os ângulos e até interagir com o público que está ali observando a cena, com o seu espectador, então você criou uma possibilidade muito maior. Você tirou, então, a figura central desse primeiro bailarino ou desse primeiro casal de bailarinos, você tira dele essa responsabilidade de tudo ser focado nele para que agora seja focado na companhia inteira, como um todo. Isso democratizou muito o acesso, inclusive do público, permitindo interações. Às vezes o dançarino, ele chega e ele pode simplesmente puxar uma pessoa da plateia para dançar com ele. Como se fosse uma espécie de workshop improvisado ali na hora. Então, olha como que essa mudança foi importante dentro da história da dança. Uma coisa que até então era impensável de se fazer. olha só, vamos lá para o próximo. Então, gente, agora, que nós já vimos um pouquinho sobre tudo, sobre a dança, como que é importante essa questão dos projetos e tal, vamos, então, agora para o primeiro desafio que vocês irão realizar no caderno de vocês. Lembrando a todos que todas as nossas aulas que estão aqui sendo televisionadas para vocês, elas são recortes do caderno do aluno. Então, em casa, peguem o caderno do aluno de vocês, deem uma olhadinha, relembrem, deem uma lida no caderno, para que vocês possam fazer com mais tranquilidade essas atividades. Está bom? Olha só, então, o nosso desafio 1, nós temos aí um primeiro momento de reflexão, onde vocês irão responder no caderno de vocês quatro perguntinhas. Primeira, quais são os elementos estruturantes de um projeto? Segunda, por que é importante o registro de cada etapa do projeto? Terceiro, o que é processo de criação? E na quarta, qual a importância do alinhamento da temática em relação ao público-alvo? Ou seja, primeiro, nós vamos relembrar o que nós falamos lá no começo dos elementos estruturantes de um projeto. Lembra aquele passo a passo que nós temos quatro passos importantes? Então, essa é a resposta aí, só para dar uma dica para vocês da questão um. Por que é importante o registro de cada etapa desse projeto? Lembra que eu falei, gente, não é tão simples assim organizar um festival, organizar uma festa junina ou qualquer coisa. Então, tem uma importância. Por quê? Por que a gente tem que detalhar tudo certinho, até para evitar imprevistos, evitar que alguma coisa saia errada e inviabilize a execução do projeto? E depois, o que é processo de criação? e a quarta aí, qual a importância do alinhamento da temática em relação ao público-alvo? Vamos supor, eu estou querendo colocar um festival de dança para um público jovem. Então, gente, como que eu vou atrair esse público jovem? Não significa, claro, que eu vou deixar de colocar danças mais clássicas ou coisas um pouco mais antigas. não, muito pelo contrário. Só que eu tenho que fazer isso sempre procurando uma forma de fazer um entrelace entre essa dança mais clássica, mais tradicional e aquilo que é a realidade do meu jovem de hoje em dia. Então, eu tenho que criar uma maneira de fazer com que ele interaja e com que ele se inteire daquilo e com que ele se sinta ali representado de alguma forma. Isso é uma forma de aproximar, então, esse espetáculo ou essa minha ideia da realidade do meu público-alvo. Então, não tem como eu fazer um espetáculo de dança sem pensar como que eu vou atingir o meu público-alvo. Como que eu vou fazer o meu público-alvo se interessar pelo produto que eu estou mostrando. Isso é muito importante. Então, gente, vocês vão anotar as respostas no caderno de vocês. Lembrem-se, alunos, sempre que nós dermos aqui desafios para vocês, procurem fazer em casa no caderno de vocês. por quê? Porque vai ser um veículo importante para que o professor de vocês, quando do retorno das aulas, possa ter aí um veículo para avaliação de como foi o processo de aprendizagem, o que vocês aprenderam nesse período de pandemia. Está certo? Então, deixe tudo anotado no caderno, crie uma pastinha, um portfólio, com todo esse material que você produziu nesse período e apresente para o seu professor quando do retorno das aulas. é uma forma de auxiliá-lo até avaliar o seu processo de aprendizagem. Olha só. Vamos, então, para o desafio 2. Gente, olha só. Os desafios, quando a gente coloca aqui na lousa, às vezes, não dá tempo de copiar tudo. Então, uma dica para vocês. Quem estiver acompanhando pelo aplicativo no celular, pode printar a tela. Quem estiver acompanhando em casa pela TV, pode até mesmo dar uma fotografada na televisão. Ou, gente, é simples. Precisou, ficou na dúvida ainda, quero rever essa aula, como eu faço? Vá lá no YouTube. Nós temos um canal no YouTube do Centro de Mídias onde todas as aulas que são televisionadas, elas ficam ali arquivadas. É só você entrar e assistir novamente. E quando chegar no momento do desafio, por exemplo, você dá uma pausadinha na sua tela, no seu celular ou no seu computador e você anota com muito mais propriedade e com muito mais tranquilidade. Mesmo porque essas atividades vocês terão bastante tempo para fazer. É para a gente fazer em casa mesmo, com calma, sem pressa. Está bom? Olha só. Desafio 2. Outro momento de reflexão. Nós vamos criar significado, então, para tudo isso que a gente está vendo. Então, vamos lá. O que são festivais de dança? Para você, dentro daquilo que a gente já discutiu, o que a gente já viu, o que é o festival de dança? Por que que esses festivais, pergunta 2, fomentam a cultura social? Lembra que eu falei aqui, da festa junina? Identidade e tudo mais. Olha só. Dica para vocês aqui. Pergunta 3. Qual a importância dessas manifestações artísticas para a disseminação da arte? Lembra que eu falei? Vem gente do mundo todo para conhecer os maiores são os joões do mundo. Em Caruaru e em Campina Grande. Por que será? Vamos lá. Então, anotem no caderno de vocês também essas respostas aí. Tá bom? Vamos lá. Pergunta 3. O desafio 3. Vamos lá. Esboçando o projeto. Agora sim, que a gente já se apropriou de todo o conhecimento, dessa questão mais de conhecer os conceitos por trás da dança, por trás dos festivais, como é que funciona. Então, agora a gente vai começar a esboçar um projeto. Então, nós vamos fazer um esboço simples no nosso caderno. Podemos usar desenhos, frases, escritas, enfim. Como vocês realizariam um projeto de um festival de dança na sua escola? Pensem nos elementos. Lembra que eu falei? Os elementos que você tem que alocar. recursos físicos, recursos financeiros, recursos materiais, humanos, a verba, o como vai ser feito, os locais, os espaços que você vai estar utilizando, enfim. Como pensem nesses elementos todos que vocês precisam para a execução deste projeto, como o local, o público-alvo, o tema, os prazos, os materiais e tudo mais. Então, vocês vão registrando tudo aí nesses bolsos. Para que você já comece a pensar nesse projeto quando do retorno às aulas. Conversando aí com o seu professor de arte, que também vai passar a questão para a coordenação da escola, para a direção, até para que possivelmente se viabilize, professora, a execução desses projetos. Quem sabe, professora, uma ideia dessa, um festival de dança que não tenha na sua escola, mas seja uma ideia antiga sua, por exemplo, é campeonato de islam que se fala? Uma batalha de islam. Batalha de islam. Pode ser uma boa. Você pode estar levando isso para a sua escola, fala com o professor de artes, coordenador, diretor, pode virar um evento na sua escola. Vamos lá. Criando significado, gente. Olha só. Então, nós vamos aí, ainda no desafio 4, que é a quarta atividade da nossa aula de hoje, nós vamos pesquisar em casa, em livros, revistas, jornais, na internet, em tudo aí que a gente tenha dentro de casa. ferramentas que a gente tenha disponíveis. Uma entrevista. Vocês vão procurar uma entrevista impressa com um coreógrafo, um bailarino ou um dançarino. E aí, tomando por base o que ele pensa sobre a dança, sobre o seu trabalho, a importância dele, você mesmo vai refletir e você vai colocar no seu caderno, vai criar um textinho, você criará um texto, uma pequena redação, onde você pensa sobre o tema da importância da dança, a importância social da dança, considerando, inclusive, os tempos de pandemia. Por que a gente pode estar utilizando a dança, como a gente pode usar a dança nesse momento de pandemia? Eu, por exemplo, nessa questão de isolamento, a gente não pode sair, não pode ver os amigos, não pode ver a família. Gente, tem hora, mesmo em casa, a gente vai, tira um espacinho ali, a gente dança entre a gente em casa, sabe? Pega lá o pai, a mãe, o filhinho, dança junto, sabe? É natural. Então, tem muitas formas que a dança pode estar ajudando a gente a passar por esse período de quarentena, assim, de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais leve, um pouco mais descontraída. E, claro, existe a função social da dança, a gente sabe que a dança é importante, é uma importante forma de comunicação corporal, de expressão, e por isso que ela existe desde os primórdios aí da humanidade. Os homens das cavernas já dançavam quando queriam se expressar. Ok? Vamos lá. Então, gente, agora eu vou chamar mais um chatzinho para a gente interagir mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Três perguntinhas aí para vocês refletirem e colocarem para a gente aí no chat. Vocês gostam de dançar? Já fizeram algum curso de dança, alguma aula, seja na escola, seja fora, em algum lugar? Qual é a importância de realizar movimentos corporais dançando, considerando os tempos da pandemia? Pensem aí vocês. Dois minutinhos e a gente já volta. 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 Professora Márcia, a maioria aqui diz que adora dançar. Tem uns que falaram que não gostam muito, tem um pessoal que falou que tem vergonha. A maioria sabe da importância para a saúde, dançar, faz bem para a saúde, para a mente. E eles citaram os tipos de dança, fit dance, jazz, street dance e vários. Que bom, né, gente? Olha, parabéns pelas participações aí no chat. Eu vi que vocês estão muito ativos. Muito legal isso, ver que vocês estão prestigiando a nossa aula. Então, gente, olha só. muito legal mesmo que todos vocês gostem de dançar e que todo mundo saiba a importância que é a dança mais nesse período de pandemia. Olha só, gente, já estamos andando para o finalzinho da nossa aula. Então, hoje nós aprendemos sobre os elementos estruturantes de um projeto, sobre os festivais de dança profissionais e estudantis, sobre espaços expositivos para a dança e espaços alternativos com novas formas de interação em dança. Então, gente, finalize aí os quatro desafios. Como eu já expliquei para vocês, montem o portfólio, apresentem para o professor de vocês na volta às aulas. Ok? Agradecemos a participação de todos. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada, professora Fernanda, por estar com a gente aqui moderando. Obrigada, professora. Bom, gente, é só isso. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.